Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui na área, trazendo a seguinte figurazinha. Temos aqui um retângulo, certo? Onde esse retângulo tem a área 144 cm². A base desse retângulo é 4x menos 2, e a altura aqui é x mais 3. E queremos aqui calcular o perímetro desse retângulo aqui. O que é perímetro, professor? O perímetro é a soma dos lados. Então, perceba só. Analisando aqui, qual é a medida desse lado aqui de cima? Bom, se a base desse retângulo é 4x menos 2, então, essa aqui temos a mesma medida da base, então, aqui em cima também é 4x menos 2. Está ok? Se a altura aqui temos que é x mais 3, essa medida aqui também é x mais 3. Está ok? Então, dessa forma aqui, para calcularmos o perímetro desse retângulo, que é a soma, basta pegarmos a soma disso aqui. Vamos lá. Temos aqui 4x menos 2 mais 4x menos 2 é igual a 2 vezes 4x menos 2. Vamos colocar logo aqui. 2 vezes 4x menos 2. Está ok? Está ok? Mais, ó. Essa medida mais essa medida aqui. Temos x mais 3 mais x mais 3. É igual a 2 vezes x mais 3. 2 vezes x mais 3. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva da multiplicação, olha só, esse 2 vai multiplicar esse termo e esse termo aqui. E esse 2 aqui vai multiplicar esse termo e esse termo aqui. aqui, ó, ficando 2 vezes 4x fica 8x. 2 vezes menos 2, regra de sinais, né? Mais com menos dá menos. Então, aqui vai ficar negativo. 2 vezes 2, 4. Mais, aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Então, fica mais 6. Então, dessa forma aqui, ó, temos 8x mais 2x, 10x. Minus 4 mais 6, que é o mesmo que 6 menos 4, está igual a 2. Então, fica mais 2. Beleza! Para encontrarmos aqui um valor numérico desse perímetro, né? Temos aqui que encontrar o valor desse x. Ui! Ui! Tá roncando? Talvez eu esteja com fome, né? É! Então, pronto. Vamos lá, vamos lá. Encontrar o valor desse x aqui e depois a gente pensa em comida, né? É! Pronto, então vamos lá. Eu vou comer uma bolacha, não sei se foi, não tem nada de gravar. Pronto, vamos comer uma bolacha, depois que a gente terminar de gravar, né? É! Tá bom! Minha mãe vai comer a sua bolacha, não. Ah, tá certo! Então, não deixa ela comer a minha bolachinha, não, né? Não! É para nós dois! É só para nós dois! É para mim e para o papai! É, só para mim e para você. Vamos lá! Então, vamos lá! Vamos encontrar o valor desse x aqui, ó! Para encontrarmos o valor desse x, né? Vamos utilizar aqui, ó, né? Sabemos aqui como informação que a área desse retângulo é 144 cm². Qual é a área de um retângulo, Matiasinha? A formazinha da área de um retângulo? É assim, assim, assim. Ah, isso mesmo! Muito bem! A área de um retângulo é igual à base vezes altura. Compreendeu aí? É! É mesmo assim! Muito bem! Então, ó, temos aqui que a área de um retângulo é igual à base, a medida da base, vezes a medida da altura. Certinho? Então, vamos lá, ó! Perceba só comigo! Pai, é assim, hein, pai? É, é desse jeito aqui, ó! A área de um retângulo é igual à base vezes altura. É! Tá certo? Então, a base, ó, quanto mede aqui, ó, é 4x menos 2, tá certo? Então, vamos lá, ó! A área é igual à base, que é 4x menos 2, isso aqui, ó, vezes a altura, que mede, ó, x mais 3. Presta atenção ali, ó, x mais 3. É! Então, vezes x, isso, mais 3. Aqui, ó, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, esse termo vai multiplicar esse termo aqui e esse termo aqui, ó. Ah, pai! Oi! A minha mãe tá volando com menos ovulados. Tá certo! Depois, vamos continuar aqui, ó! Esse termo vai multiplicar esse termo e esse termo aqui, ó! Tá certo, Matias? Olha só! Aqui, ó, a área vai ficar 4x vezes x, fica 4x elevado ao quadrado. Tá bom? 4x vezes 3, 4 vezes 3, 12. Então, fica, ó, 12x. Minus 2 vezes x, fica menos 2x. Minus 2 vezes 3, fica igual a menos 6. Tá ok? Então, quanto é a área? A área, ele deu aqui, ó, é 144. Então, vamos substituir aqui, ó. 144 igual a 4x ao quadrado mais 12x menos 2x é igual a 10x. Então, mais 10x menos 6. Vamos pegar aqui, ó, esse 144 trazer pra cá, ó, negativo. Vai ficar 4x, ó, mais 10x menos 6 menos 144, igual a zero. Certo? 4x ao quadrado mais 10x. 6 mais 10x menos 6 menos 144 é igual a menos 150. Menos 150, tá bom? Bom. Menos 50. Isso, menos 150. É. Tá bom? Igual a zero. Então, chegamos aqui, ó, numa equação do segundo grau, onde podemos simplificar. Como? Dividindo toda a equação, ó, por 2. Dividindo toda a equação por 2, vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado dividido por 2 fica 2x ao quadrado. Mais 10x dividido por 2 fica 5x. Menos 150 dividido por 2 fica 75, né? Então, fica menos 75 igual a zero. Beleza. Chegamos nessa equação do segundo grau aqui, ó, onde vamos resolver, né, encontrar o valor de x aqui pela fórmula de Bhaskara. Beleza, Matias? Então, vamos lá, ó, vamos, aqui, ó, resolver pela forma de Bhaskara primeiro. Vamos, aqui, determinar quem é o A, o B e o C. Tá bom, Matias? Tá bom. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui quem é esse A, o B e o C. O A, o B e o C. O A é o coeficiente de x ao quadrado. É. Tá certo? Aqui, ó, é o númerozinho que acompanha o x ao quadrado, o 2. Então, A é igual a 2. A é igual a 2. Isso. E o B? O B é o coeficiente de x. Aqui, ó, é o númerozinho que acompanha o x. Espera, espera. Espera aí. Pronto. Quanto é esse númerozinho aqui? 5. Isso, o B é igual a 5. É, B é igual a 5. Isso, muito bem. E o C é o termo independente de x, o termo que não tem o x. Aqui, ó, menos 75. C é igual a menos 75. Pronto. Então, temos aqui o valor de A, de B e de C. Tá bom? Então, vamos aqui calcular o valor do delta. Delta. A formulazinha do delta. Não sei. Ah, não sabe, mas vou falar. Você sabe o valor, a formulazinha do delta? Matiasinha não sabe. Se você não sabe, confere aqui comigo. Ó, delta é igual a B ao quadrado. menos 4, vezes o A, vezes o C. B, acaba o atatado. É. Ó, o delta é igual a B ao quadrado. B, acaba o atatado. Menos 4. Caco. Menos 4. B de caco. Vezes A. Vezes A. Vezes C. Vezes C. Isso, muito bem. Vamos lá. Então, junto com o Matiasinha, você vai pegar e substituir os valores aqui, ó, numéricos. Então, temos que o delta é igual... Ah, pai. Oi. E para como um triângulo? Oi? E para... Exatamente. O delta, né? O formatozinho do delta parece um triângulo, né? É. Muito bem. Então, temos B ao quadrado. O B é quanto? Isso. O B é igual a 5. Então, fica 5 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto é o A? 2. Isso, muito bem. O A é igual a 2, ó. Então, fica vezes 2. É, A é igual a 2 mesmo. Muito bem. Vezes o C. O C é igual a menos 75, ó. Vezes menos 75. Tá ok? Então, vamos lá. Delta é igual... Estamos aqui, ó. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, fica 25. Aqui, ó. Regra de sinais. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 75, 600. Tá bom? Tá bom. Delta é igual... 25 mais 600. P... Aga 5. Isso, 625. Muito bem. Então, o delta é igual a 625. Tá bom? É. Vamos lá. Encontramos aqui o valor de delta. Encontramos o valor de delta. E aqui, ó. Vamos... Oi. Estamos terminando, nós. Estamos terminando. Calma aí. Não saiam daí. Eu ainda estou com fome ainda. Ah, estou ainda até com fome? É. Pois deixa acabar o vídeo. E eu estou com fome também. É? Eu estou com fome também. Vamos lá. O que a gente vai comer depois desse vídeo aqui? Hum... Uma bolacha com tapioca. Bolacha com tapioca? É. Eita. Eu gosto de tapioca. Então, eu comi a bolacha com a minha papioca. Tá bom. Certo? E vamos beber o quê? Um suco e uma água. Ah, um suco e uma água. Tá bom demais. Então, beleza. É. Vamos continuar. Uma bolacha. E uma água. E uma papioca. E um... E um suco. Certo? Pronto. Bem fechado. Fechado. É só a gente terminar esse vídeo aqui que a gente vai merendar isso aí tudinho. Bate aqui. Opa. Bate aqui. Beleza. Vamos lá. Então, onde é que ficamos aqui? A gente encontrou o valor de delta. Então, vamos à fórmulazinha de Bhaskara. x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre duas vezes a. Beleza. Aqui é a fórmulazinha de Bhaskara. Tranquilo? Então, aqui vai ficar. Vamos substituir os valores. Ixi, o Matias já é até com sono. Não, não. Está não? Então, vamos continuar aqui. x é igual. Vamos substituir os valores. Menos b. Fica menos. Quanto é o b? 5. Então, fica menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é quanto? Aqui, 625. 625. Isso, muito bem, Matias. Sobre 2 vezes a. Então, fica 2 vezes. Quanto é o a? 2. x é igual a menos 5. Que é igual a 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 625, que é igual a 25, né? É mesmo. Isso. Sobre? É isso, pai. Eu vou falando. Ai, é? É. 2 vezes 2? 4. É mesmo um bom parulio. Brincar, olha. Hum. Eu quero fazer parulio, velho. A polícia vai crescendo ali, eu faço parulio. A polícia faz parulio, cao eu. Ai, é? É. Olha. Hum. Tá muito engraçadinho. Tá muito engraçadinho, pro meu gosto. Você viu? É, tô sempre parulio. Vai atinho, cao eu. Não. Vamos aqui, ó. Foca aqui, Matias. Tem que ter foco. Pra você ficar distraído aí, ó. Você acaba não estudando. O que é isso? Deixa eu ir, Matiasinha. É isso, pai. É os trocados do papai, cara. É? É. Então, aqui, ó. Podemos tirar o x, uma linha. Uma linha. E o x, duas linhas. Sua linha. Isso. O x, uma linha. E o x, duas linhas. Então, vamos lá. O x, uma linha. Vai ser menos 5, mais 25. Tá ok? Que é o mesmo que 25 menos 5. Que é igual a 20. 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, o x, uma linha. É igual a 5. O x, duas linhas. Temos aqui, ó. Menos 5 menos o 25. Que é igual a menos 30. Menos 30 dividido por 4. Vai dar o número quebrado. Mas é igual, ó. A menos 7,5. Então, temos que o x é igual a 5. E o x é igual a menos 7,5. Tá ok? Mas você percebe o seguinte, ó. Que estamos trabalhando com medidas de comprimento. Certo? A medida aqui desse retângulo. Então, o x não pode ser negativo, né? Essa medida aqui não pode ser negativa. Dessa forma, se substituirmos o x aqui, ó. Vai dar um valor negativo para essa medida. Dessa forma, né? Temos que descartar esse valor de x aqui, ó. Corta esse valor de x. Dessa forma, temos que o x só pode ser 5. Tá ok, ó? x igual a 5. Se sabemos que o x é igual a 5, vamos substituir aqui, ó. Para encontrarmos quanto é o perímetro desse retângulo. Aqui, ó. Temos que o perímetro é 10x mais 2. Então, fica 10 vezes o x. Quanto é o x? 5. Mais 2. 10 vezes 5, 50. 50 mais 2, 52. 52. Dessa forma, temos que o perímetro desse retângulo aqui, ó. É igual a 52. Beleza! Encontramos que o perímetro é igual a 52. Terminamos, Matias! É, eu coloco fome mesmo. Ixi, tá com fome, hein, Matias? É, eu tô com fome. É, mas antes de a gente sair aqui para merendar... É, eu tô ficando vazio, hein? É, tá ficando vazio. Tu pede... Tu tá ficando vazio, ó. Eu também. Eu tô ficando aqui maguinho, maguinho. Ah, né? Pronto, ó. Mas pede aí para a galera, né? Deixar seu like. Vai ali, ó. Ali, ó. Eu gostei! Vem aqui, vem aqui. Fica aqui. Então, é isso aí, coleguinha. Se você gostou desse vídeo, curtiu esse vídeo, certo? Deixa aí, ó. Seu like. Compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.